Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje o exercício que eu vou apresentar é como fazer o desenho ampliado dessa imagem. Eu sou o André Maurício, professor de desenho e pintura, e estou atendendo até um dos comentários que eu tive aí no meu canal, falando, uma aluna, uma inscrita no caso, a Tiana, perguntando, querendo, gostaria de saber como fazer ampliações, pedindo algumas demonstrações de como fazer ampliação. O que eu fiz aqui? Eu vim na imagem impressa aqui, em colorido, e fiz um quadrado. Esse quadrado tem 19 por 19. Então, dois lados iguais, obviamente, por isso isso caracteriza um quadrado. E o que eu faço agora? Eu divido ao meio esse quadrado, fazendo isso ter uma cruza. Eu vi aqui a metade, marquei aqui com a régua, 9,5, certinho, e marquei o meio. Então, eu tenho agora quatro quadrantes, quatro quadrados menores, junto nesse quadrado todo. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar as partes. Eu vou ligar o meio da parte de baixo, da parte inferior, com o meio na lateral. Então, com isso, eu crio uma linha diagonal. Mas eu não paro aqui, porque como eu tenho mais partes do desenho para baixo, eu continuo essa linha. E eu vou fazendo o mesmo em todas as outras linhas diagonais. Bom, a gente percebe, quando eu fiz isso, ao fazer linhas diagonais em dois sentidos, eu criei pontos de interseção. Ou seja, esse X aqui, que se encontra. Por isso que é legal fazer esse tipo de ampliação. Eu gosto muito. Me foi passado há muitos anos, acho que lá, por volta de 2003, com o meu segundo professor de pintura, que foi o Coleinard, lá em Uberaba, que me passou esse método. E, assim, de lá para cá, eu uso sempre. Achei o máximo. Porque é muito prático, não precisa fazer contas, né? Não precisa fazer muitos cálculos, assim, não precisa ser aquela coisa do quadriculado, centímetro a centímetro, calculado, ampliado e tudo mais. Bom, liguei as interseções na vertical, vou ligar também na horizontal. Isso. E agora, o que temos? Aquele quadrado que antes tinha um quadrado só grande, agora eu tenho 16 quadrados, ou seja, eu tenho 4 quadrados aqui da... Opa, depois do 2 ou 3, né? 4 quadrados aqui da esquerda para a direita e de cima para baixo, eu tenho mais 4. Vou pôr por letras agora. A, B, D, D. Então, agora fica bem mais prático. E outra, se caso tiver pontos de dificuldade no desenho, eu posso fazer algumas linhas fora daquilo que... Fora não, eu posso fazer mais algumas subdivisões, eu posso dividir mais uma vez pequenos quadrados para me ter mais referências. Por exemplo, eu vou dividir novamente esse quadrado C2. E divido o quadrado C3. E já avanço aqui por debaixo também. Parece que é complexo, mas não, viu? É bem simples, por sinal. Dessa forma, o que acontece? Eu tenho mais algumas linhas de referência. O olho ficou quase encostando nessa linha diagonal. Aqui eu peguei linhas que traçam a orelha, uma linha bem próxima do final do lábio. E eu posso, novamente, subdividir. Porque nos pontos do rosto, eu preciso ter bastante precisão nas partes do rosto, como olhos, nariz e pouca, né? Então, fazendo isso, eu tenho uma precisão muito boa do local exato de onde eu devo colocar algumas partes, né? Por exemplo, o olho. Então, aqui, essa subdivisão que eu fiz, eu vou ligar ela novamente. E aí, em uma vertical, eu faço a ligação também. Então, eu pego nas interseções do de baixo, com a interseção do de cima, tem que ser bem no meio certinho, né? E faço a ligação. Então, aqui eu tenho o local exato do nariz, eu tenho o local exato da boca. Eu posso vir aqui, novamente, na boca e dividi-la ao meio. Dessa forma, eu tenho uma série de referências. Então, eu vejo que o lábio se encontra superior logo naquela interseção. E eu vou dividir o olho também. O quadrado que está inserido o olho. E aí, eu faço o mesmo no outro, né? Vamos dividir aqui. E aí, eu passo um traço ligando os pontos de interseção. Pronto, está feito o quadriculado. Eu acredito que até aqui me basta. E eu não preciso pensar somente nessas linhas meios, né? Essas linhas... Eu posso pensar fora da caixa. Como que seria pensar fora da caixa? Ao invés de eu ligar esse ponto de interseção do centro desse quadrado com o quadrado de cima, aqui eu não tenho nada para me ter como referência. Eu posso inclinar a régua e pensar. Eu tenho um encontro aqui, um final de um quadrado aqui. Se eu ligar esse ponto lá do quadrado de baixo até essa parte de cima, eu tenho uma localização exata de onde está a orelha. Então, isso já me ajuda a manter um padrão de proximidade, né? De manter... Quando a gente trabalha com encomendas ou estudos de grande semestre, é interessante que fique bem próximo às características. Então, agora é o momento de fazer isso na tela para que a gente possa pintar posteriormente. Bom, e feito já essa parte dessa divisão desse quadrado que eu fiz aqui, agora é o momento de eu fazer na tela. Só gostaria de explicar uma coisa antes, que geralmente ocorrem alguns problemas que eu vejo assim na hora de ampliar devido à escolha do tamanho. A primeira coisa que eu fiz foi analisar essa imagem aqui, essa foto. Essa impressão, ela tem 19 por 25,4. Até arrumei aqui, ó. 19 por 25,4. Então, eu tenho que fazer um cálculo simples. Eu quero aumentar ela quantas vezes? Vezes 1,5. Isso eu posso fazer aí na calculadora mesmo. Então, se eu ampliar ela 1 vezes 1,5, eu tenho que ter um tamanho de 28,5 por 38,1. Ou seja, eu arredondei para 30 por 40, que é o tamanho desse papel que eu tenho aqui. Não, mas se eu quiser fazer maior, aí eu ia aumentando, né? Aumentando duas vezes, aumentando duas vezes e meia, aumentando três vezes. E aí eu iria vendo os resultados. Se eu aumentar duas vezes, daria 38 por 50,8. Eu poderia pedir. Tem alguns lugares que a gente encomenda até ela fazer exatamente desse tamanho. Ou eu posso comprar um tamanho já arredondar um pouquinho, que dois centímetros praticamente não vai fazer diferença. E pedir uma tela 40 por 50. É interessante pensar nessa questão. Por quê? Porque senão a imagem vai sobrar muito fundo ou vai ficar espichado, vai alongar. Então, é uma questão simples aí, mas às vezes é preciso pensar nisso. Bom, como eu tenho o quadrado aqui de 30 por 30, eu vou fazer o mesmo que foi feito nesse momento aqui. Que é dividir o quadrado ao meio. Então, eu marquei 15. Lembrando de uma coisa importante. Nós vamos pintar depois, né? Então, eu preciso fazer esses traços o mais leve possível. Provavelmente, no vídeo, vocês nem vejam direito os traços, mas é necessário para que fique mais fácil depois para poder apagar os traços, né? E agora eu repito o mesmo que foi feito do outro lado. E agora eu repito o mesmo que foi feito do outro lado. Bom, já repeti todos os traços que foram feitos no papel de desenho. Agora chegou o momento para esse lápis que eu utilizei. Eu esqueci de falar, mas é um 3B, que é um lápis nem muito duro e nem muito macio também. E para começar a fazer os desenhos, eu vou fazer o desenho linear, fazer os traços. Eu vou utilizar a lapiseira 05 com grafite 2B. E para começar a lapiseira 05 com grafite 2B. E para começar a lapiseira 05 com grafite 2B. E para começar a lapiseira 05 com grafite 2B. E para começar a lapiseira 05 com grafite 2B. e para começar a lapiseira 05 com grafite 2B. E para começar a lapiseira 05 com grafite 05 com grafite 3B. Bom, chegado nesse momento, eu tenho aqui o desenho já feito. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é utilizar, aqui eu tenho um lápis branco, que pode ser um pastel branco ou pode ser um carvão branco, que eu vou utilizar para abrir os pontos de luzes. Então, as luzes mais altas, os chamados highlights. Os pontos de mais claro, eu venho abrindo um pouco de luminosidade aqui nessas partes, porque isso vai me indicar depois, já vai me dar uma referência de quais vão ser os lugares que vão ser mais claros. Então, eu faço esse exercício, assim, dessas duas formas. A outra eu vou explicar agora, que é aplicar as luzes mais claras, onde é mais claro, por exemplo, a parte mais que representa as cartilagens do nariz, o ponto mais arredondado da pontinha, um pouco da área de rosa mais claro da bochecha, um pouco do branco dentro do olho, para demonstrar um pouco o volume, a pálpebra inferior, o ponto mais alto. Isso demonstra já um pouco de volume, já me dá um pouco de ideia sobre relevo no rosto. A ideia aqui da glabela, para quem ainda não viu aí, tem o vídeo sobre a ostologia facial, sobre como desenhar o crânio, que explica um pouco sobre isso. E aí eu tenho as estruturas já um pouco definidas, né? Sobre os pontos mais claros. E eu marco também, vou fazendo algumas correções, por exemplo, chegando o nariz um pouco mais para a esquerda. Então, tudo isso pode ser feito agora. E principalmente escurecendo um pouco mais. E aí, para fazer essa estrutura de escurecer um pouco mais, eu volto no 3B novamente, e dou uma escurecida em alguns pontos que a gente chama de valores mais baixos, ou sombras mais escuras. E posso escurecer um pouco também, embora não é tão recomendado assim sombrear, porque o sombrear do lápis, ele entra um pouco na tinta e talvez ocorra alguma... pode sujar um pouco as cores, né? Se bem que no retrato é até necessário isso. Mas eu só faço um pouco mais de definição, já tendo certeza sobre os locais, sobre os pontos, né? Já faço alguns traços de definição, principalmente para diferenciar, né? Onde que acaba uma coisa, onde começa a outra. E definir também alguns pontos de escuro, igual que é a direção dos fios do cabelo, deixando essa parte que é mais clara, já um pouco definida, porque isso também vai me ajudar muito depois na hora de... no momento de fazer o desenho, né? Aqui eu tenho algumas linhas um pouco mais onduladas, então não é muito definido. Eu só faço algumas marcações de manchas. para quem ainda não viu, também tem um vídeo aí explicando somente sobre como fazer mapeamento de cabelo, né? Inclusive, tem um mapeamento de um cabelo castanho, que é a mesma cor desse cabelo aqui. Então, quando eu aplico esse pequeno sombreado, essa marcação de claro e escuro, eu estou fazendo o mapeamento da forma. E isso vai me propiciar uma maior facilidade no momento de fazer a pintura. Então, é bem interessante, é necessário fazer isso, porque dessa forma a gente separa os vários entendimentos que a gente precisa ter para pintar, os vários conhecimentos, né? Em relação a desenho, volume, cor, né? Mapeamento, que é compreender a forma e tudo mais, relevo. Então, eu estou compreendendo o relevo, compreendendo a forma, a questão de luz e sombra, mas sem pensar ainda no aspecto de cores, né? Só pensando em valores. Aquilo que eu chamo de valor alto, são os mais claros e valores mais baixos são os mais escuros. Mas ainda, lembrando, sem pensar definitivamente agora em cores, né? A parte do tecido, um pouco na parte da roupa, né? Eu também posso fazer algumas marcações com esse lápis branco, só para me ter algumas referências de onde começa algum traço, né? de onde estão os pontos mais claros. Esses pontos mais claros, um pouco mais ruídos, até me ajudam a compor o desenho, né? Bom, está finalizado o desenho. Vou pegar aqui só uma borracha, que a gente apaga levemente os traços. E aí, depois de apagar tudo, eu vou apagar tudo com calma aqui fora do vídeo, porque não tem necessidade de eu mostrar como apagar, né? Porque isso é uma coisa bem básica. Limpo com cuidado, posso até usar um tecido mesmo, para evitar passar a mão muito forte, ou talvez uma flanelinha, né? Existe uma escovinha própria de limpar o desenho. E está finalizada essa etapa do desenho. Agora aguarde aí, porque em um outro vídeo eu vou explicar como nós vamos fazer esses tons de pele e como a gente vai pintar esse retrato. Muito obrigado aí por me acompanhar nessa aula. Te espero aí até no próximo vídeo. Grande abraço!